O meu canal foi hackeado e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo o que aconteceu nos últimos dias depois do meu canal ser hackeado e eu perder basicamente quase todos os meus vídeos. Vou te mostrar como a gente fez para recuperar, para se caso você tenha algum problema com isso você possa também recuperar o seu canal ou então se você não sofreu nenhum ataque você possa prevenir isso porque tem algumas formas que você pode fazer tanto na parte do seu e-mail quanto na parte do seu canal. Só para você ter uma ideia, não é só sobre canal do YouTube isso aqui. Eu perdi minha conta do Google, meu Drive, meu Google Planilhas, eu perdi tudo basicamente quando esses hackers atacaram o nosso computador, certo? Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que eu fiz para recuperar tudo e tudo mais, beleza? Mas antes de qualquer coisa eu quero te avisar, seguinte, o dia era dia 27 de julho e eu estava tranquilo na minha casa quando de repente eu percebi que meu canal tinha sido hackeado e nesse momento eu já vi que meus vídeos eu não conseguia mais acessar o painel de administrador aqui do canal e dentro disso eu fiquei pensando, cara, deve ter acontecido algum problema e tudo mais. Foi acessar o meu e-mail, não consegui acessar o meu e-mail e basicamente os hackers conseguiram mesmo eu tendo verificação de duas etapas, ter acesso a isso. Olha só, para você ter uma ideia, olha só, eles pegaram, redefiniram minha senha, tudo através de um código que eles mandaram para o meu próprio e-mail. Eu não sei até hoje como que eles fizeram isso, mas hoje cada vez mais as verificações estão mais avançadas e tem algumas formas de você prevenir isso e eu vou te mostrar aqui. Mas o bom de tudo é que se você está vendo esse vídeo, eu consegui recuperar o meu canal. Então eu consegui recuperar o meu canal e aí agora eu posso te dar o meu, digamos que o meu depoimento de como foi teu canal hackeado e de como recuperar, como que eu fiz aqui no passo a passo, certo? Algumas pessoas queriam me cobrar 5 mil reais, alguns hackers iriam hackear o meu próprio canal do próprio hacker, é, o hacker ia hackear do hacker e ia me cobrar 5 mil reais para fazer isso. Obviamente eu iria pagar isso justamente porque, cara, o meu canal vale muito mais do que 5 mil reais. Hoje aí a gente consegue fazer uma renda muito grande só com o canal. Só que eu preferi fazer da moda antiga, digamos assim, da moda mais tradicional que é entrar em contato diretamente com o Google, porque eu tenho esse canal há um bom tempo já. Eu posto nele desde 2021, ou seja, faz aí 3 anos, só que eu já tinha essa conta há muito tempo, certo? Então olha só, para vocês terem uma ideia, gente, eu perdi até o meu Spotify, o meu Spotify, a minha conta, sabe tudo que você faz quando você vai entrar em algum site e tudo mais e você loga com o Google? Eu perdi todos esses acessos, todos os acessos. O meu Spotify estava logado. Para você ter uma ideia, eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Olha só o formato de playlist que esses caras estavam escutando. Cara, umas playlists de summer, não sei o quê. Eles estavam usando o meu Spotify. Tem umas músicas muito loucas ali, música de hacker mesmo, música meio estranha, inclusive. Então, eu pude ver também que o próprio acesso do meu Spotify já disparou um aviso da Dinamarca. Então, não eram pessoas aqui do Brasil. Vou botar aqui o aviso também. Então, foi ali um aviso assim, dizendo, ah, é você que está logando aqui da Dinamarca e tudo mais. Então, era de fora do Brasil. Isso geralmente está acontecendo com diversos canais, é por isso que você tem que ficar atento, tá? Porque esses canais que eles vão lá e conseguem achar alguma forma de infiltrar, não são necessariamente canais muito grandes, qualquer tipo de canal. Porque eles querem isso para resgate. E eu vou te mostrar aqui como que isso funciona, tá? Vamos lá. Teto, gente. Olha só o e-mail que eu recebi logo depois de eles terem me hackeado, tá? Olha só. Apresado o contato ao Adropamine, então eles conseguiram mandar para um contato aqui da empresa, inclusive. Lamento informar que houve uma violação de segurança envolvendo seus dispositivos vários meses atrás. Acesso não autorizado do objetivo do dispositivo. Colocamos um trojan instalado, tipo, eles estão dizendo que colocaram um vírus e que já fazem tempo aqui, ó, que eles estão conseguindo ter acesso a informações pessoais, fotos, históricos e tudo mais. Aí, para permanecer indetectável, meu vírus atualiza. Então, eles estão dizendo que o vírus dele continua atualizando ali. Então, ou seja, os hackers mandaram uma mensagem para mim, mandaram um e-mail para mim. E olha só, esse e-mail aqui é um e-mail de, digamos que, para eles tentarem tirar algum dinheiro de mim. Olha só. Estou aqui. Durante minha investigação, descobri que você, frequentemente, visita sites adultos e vê conteúdo explícito. Consegui registrar seus momentos íntimos e criar uma montagem exibindo-se. Se você duvida da noticidade das minhas alegações, posso facilmente compartilhar esses vídeos com seus amigos, os colegas e parentes, ou até mesmo torná-los públicos, acessíveis. Então, o que ele quer, ele quer que eu pegue e transfira para ele 500 dólares para a carteira de Bitcoin dele lá. Ele mandou um código ali muito louco. Ou seja, gente, aqui foi onde o cara caiu do cavalo. Porque ele falou aqui, ó, você frequenta sites adultos e quando... Meu Deus do céu, velho. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, o cara errou o pulo. Porque se ele pega alguém que tem rabo preso com essas porcarias de pornografia, automaticamente o cara ia pagar esses 500 dólares para ele. Mas, meu, na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu irmão, você está achando que eu sou moleque, está achando que eu sou piá. Na hora eu falei, vixi, mandaram um e-mail padrão, isso é um algoritmo que fica hackeando vários canais e pronto. Então, isso pode acontecer com você, tá? Então, eles mandaram esse e-mail para mim tentando recuperar 500 dólares. Ia dar mais de quase 3 mil reais aí. Eu teria que fazer para esses caras. Mas, obviamente, o que eu não fiz e eu também fui atrás de outras formas para recuperar. Primeira coisa que eu fiz para recuperar a minha conta, tá, gente? Eu entrei em contato aqui com a ajuda do Google, suporte.google. Aqui na comunidade eu consegui a ajuda inicial. Aqui eu pude entender. Eu vim aqui na comunidade, postar na comunidade, e eu postei na comunidade com outro e-mail que eu tenho. Então, você precisa utilizar um outro e-mail para fazer essa recuperação. Logra nesse e-mail aqui e automaticamente vem aqui e coloca. Meu canal foi hackeado, aí vai aparecer alguns formatos de você fazer essa recuperação. Eu abri um chamado na própria comunidade, tá? Aqui na comunidade eu abri um chamado, certo? E aí as pessoas foram me respondendo dentro da comunidade. Só que dentro da comunidade eles indicavam fazer uma coisa que me ajudou muito, que foi vir aqui, ó, no consumidor.gov, ó. Consumidor.gov. Eu abri aqui uma petição para eles sobre, e eu fiz a abertura da reclamação no dia 27, ó. E o meu caso foi resolvido ali no dia 6, ou seja, depois de 10 dias mais ou menos ali foi resolvido o meu caso. Então, eu fiquei quase 10 dias sem o meu canal. Mas aqui eu fui mandando todas as provas. Eu abri a reclamação, falei, falei dos informativos, então passei todos os detalhes que eles precisavam, passei detalhes também que eu não estava conseguindo logar na minha conta. Então, assim, tem vários pontos que você consegue utilizar aqui para fazer isso. Os dados que eu mandei aqui para o consumidor.gov, eu peguei aqui na comunidade. Então, na comunidade eu coloquei aqui, ó, a minha conta foi hackeada. E aí já apareceu alguns pontos de como fazer. Minha conta foi hackeada e tudo mais. E aí eu abri um chamado aqui, eu criei um chamado meu, e aí a pessoa me respondeu aqui com o que eu tinha que fazer. Mandou um vídeo no YouTube certinho o que eu tinha que fazer, e eu segui isso, certo? Então, aqui eu mandei todas as provas, e eles foram me respondendo, gente. Olha só, eles foram me respondendo aqui, ó. Mandei a pergunta, essa pergunta foi postada na comunidade, e eles foram me respondendo. Olá, não sei o que, faça isso, faça aquilo. Aí eu fui mandando as informações que eles pediram, tudo, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que, de repente, depois de 10 dias, eu recuperei o meu canal, né, gente. Então, não tive nenhum custo para isso, eu recuperei diretamente com o suporte mesmo, tanto na comunidade quanto lá no consumidor.gov, certo? Então, lá no consumidor.gov, inclusive, se a gente olhar o último detalhe, é que eles falam, ó, já foi mandado automaticamente um link para mim refazer a minha senha, conseguir logar em tudo, conseguir recuperar tudo, até meu drive, conseguir recuperar tudo, graças a Deus. Mas o ponto é, quando eles hackearam, eles tiraram todos os meus vídeos do ar, todos os meus vídeos do ar. Meu canal, que tinha uma quantidade de visualizações, caiu para zero, então a minha monetização, ela ainda está passando por alguns problemas, mas ela caiu para zero durante esse período. O bom é que o quê? Eles não excluíram, eles só ocultaram, deixaram os vídeos como não listado. Então, eu consegui reativar todos os meus vídeos também. Então, no final, esse problemaço ali, que levou mais ou menos de 7 a 10 dias para ser resolvido, só deu impacto mesmo na monetização e no alcance dos vídeos. Hoje, o meu canal está com um alcance muito menor. Então, se você curtiu até aqui esse vídeo, isso aqui vai estar te ajudando também, se você passou por esse problema, ou se você quer entender como é que eu fiz agora para me blindar, para evitar isso, já deixa o like aqui, já comenta, cara, que massa que você conseguiu para o canal, ou comenta aqui embaixo, se você chegou até esse momento, coloca assim, esse canal é top, sei lá, comenta alguma coisa aqui para me ajudar a voltar com tudo aqui o nosso engajamento, certo? Mas olha só, gente, quais são as medidas que você tem que tomar, tá? A primeira coisa que você tem que tomar, cuidado, é nas autenticações de dois fatores. Somente a autenticação de dois fatores não é o necessário, tem que ter mais coisas, tá? Eu coloquei uma autenticação com as digitais do próprio iPhone, então ele pega a minha identificação facial e eu consigo fazer o login por ali. Então é muito importante que você vá lá nas configurações do Google e ative todas, quanto mais tem os códigos que você pode ativar, tem várias coisas para que você tenha que ativar, para que você consiga recuperar a sua conta depois, tá? Então quanto mais coisas você colocar, melhor. Não deixa só a verificação de duas etapas, tem vários pontos lá que são muito importantes para você preencher. inclusive quando eles me hackearam, para você ter uma ideia, olha só, quando eles me hackearam, gente, deixa eu tentar abrir aqui uma mensagem para vocês, eu tentei fazer login aqui e olha só o que os caras colocaram na minha própria conta. Os caras colocaram uma verificação de etapas onde eu recebia um e-mail aqui para receber, ou então um outro código para outro e-mail, esses e-mails aqui nada são meus, esses e-mails nem sei que e-mails são esses, e aí se eu tentava fazer outra maneira, ia para um código que eles tinham criado, então assim, todas as formas que tinha, eles já tinham, então eles estavam mais seguros do que eu antes, então por isso que é importante, gente, os caras são muito bons nisso, eles fazem só isso, basicamente, é um sistema, então tome cuidado, bote todos os seus dados, preencha todas as informações de segurança e ative ao máximo, não só a verificação das etapas, coloca outras etapas, tudo, faça isso para que você consiga estar protegido desses vermes, desses vermes literalmente que atacam tanto a parte de YouTube, Instagram, qualquer rede social, certo? E eu, no meu caso, até mesmo o Spotify eu tinha perdido, então foi assim que eu fiz para recuperar o meu canal, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, que tem vídeo pedrado sempre aqui, que bom que estamos de volta, inclusive, para quem estava me acompanhando ali naquela época que o canal foi hackeado, eles fizeram até live aqui no canal, eu vou botar um print aqui, eles fizeram uma live de Bitcoin aqui, é um negócio muito louco, eu não sei o que que escata na cabeça, tá? Mas, foi assim que nós conseguimos recuperar, o canal foi recuperado, está tudo agora 100%, me ajuda aí a voltar com tudo, e eu espero que você também tome cuidado agora, ative todos os mecanismos de segurança, para que você não tenha esse tipo de problema também, certo? Te vejo nos próximos vídeos, e até mais, valeu!